Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e o vídeo de hoje é uma rápida dica de como você pode desenvolver a velocidade com um paradido simples. Vamos à dica. E o vídeo de hoje foi pensado em resposta a um questionamento que recebi de um grande baterista de São Beto do Muna, Neymar Ciel, perguntando o que ele poderia fazer para desenvolver a velocidade do paradido simples. Antes de começar falando do rudimento propriamente dito, é muito importante nós falarmos da técnica da mão. É um assunto muito delicado que exige uma enorme riqueza de detalhes. Na verdade, uma aula inteira só falando sobre a técnica. Mas eu quero falar de maneira muito resumida aqui, como eu uso a técnica, como eu uso. E aí nós encontramos diversos bateristas que têm uma técnica diferente e tocam rápido, fluente, relaxado. É uma coisa que, de fato, é bem pessoal. E algumas pessoas vão se adaptar muito bem a uma determinada técnica. Por isso que o que eu vou passar aqui é o que funciona para mim. A primeira coisa, eu utilizo a escola americana, o posicionamento da mão de acordo com a escola americana, palma da mão voltada para baixo, não totalmente voltada para baixo, mas um pouco inclinada, na verdade relaxada. Eu simplesmente levanto o braço e a mão e posiciono a baqueta. Outra coisa que eu utilizo quando eu seguro a baqueta com os dedos é essa pinça, com o dedo médio e o dedo polegar. O dedo indicador eu apenas utilizo para direcionar a baqueta. Outro ponto importante, eu procuro sempre deixar uma abertura aqui. Porque se você não faz essa abertura, você vai tensionar esse músculo aqui. Por isso que algumas matérias reclamam de sentir dor nessa musculatura quando tocam muito tempo. Como eu disse, é um assunto só para uma aula, posicionamento de mão, mas o objetivo aqui é mostrar o posicionamento do paradigma simples. Bom, e agora falando sobre o rudimento em si, o paradigma simples. Como é a forma que eu estudo? Assim como diversos outros matérias ensinam de maneira muito sensacional, o paradigma, ele é uma somatória de movimentos. O primeiro movimento é o de preparação da nota acetuada. No caso, é a preparação para o double stroke, a nota baixa. Que no caso, você primeiro levanta o cabo da baqueta, e não a ponta da baqueta. Então, primeiro movimento, levanta o cabo da baqueta, eu toco, depois vem a mão esquerda, né? A mão esquerda toca o movimento up. Nesse momento, existem algumas pequenas regras. Todo toque up antecede um down stroke. E todo movimento, todo toque tap, ele é pós o down stroke. Então, por exemplo aqui, ó. Down, up, tap, tap. Down, up, tap, tap. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Conforme nós aceleramos a velocidade, a impressão é de alguém correndo. Tem uma videoaula do George Omeya, As Armas Secretas do Baterista, em que ele fala exatamente isso. Quando nós procuramos entender a movimentação do nosso corpo, ângulo, músculo, nós estudamos a técnica de mãos, privilegiando a movimentação natural do nosso corpo, né? Então, quando nós aceleramos o Paradiddle, dá essa impressão de que nós estamos andando ou correndo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Outra coisa importante, falando um pouquinho sobre o Paradiddle e C, a movimentação dos dedos, quando nós fazemos o toque duplo, nós fazemos papo a mama. E fazemos aquela mesma ideia de puxa e pôr, né? Abrir e fechar, né? Então fica... É o princípio da técnica Mohler. Eu acho muito interessante essa técnica, que tem como base aproveitar a movimentação do corpo para executar vários toques. Então, se parar um pouquinho para pensar, eu estou fazendo um movimento e quatro toques com as mãos. Sem caqueta. Um movimento e quatro toques em cada mão. Esse é o princípio da técnica Mohler. É executar vários toques economizando o movimento. E é por isso que nós conseguimos fazer com maior velocidade de maneira relaxada. Volto a dizer, você vai encontrar bateristas que utilizam a técnica Spivak e utilizam a técnica só de dedos. E está tudo certo. O principal é o som. Afinal, de olhos fechados não vai fazer diferença alguma se você está tocando a pegada tradicional, se você está usando Mohler, Spivak, dedos. Não vai fazer diferença. O produto final tem que ser o som. A expressão do som. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. É uma dica bem simples, mas que ajuda bastante. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, por favor, falem nos comentários. Outra coisa também, eu quero pedir uma ajuda de vocês. Eu quero que vocês comentem para mim qual a maior dificuldade que vocês têm quando falamos em aprender ritmos nordestinos. Se é a independência, se é coordenação, se é encontrar materiais. Fale para mim qual a maior dificuldade que vocês têm ao estudar, desenvolver ou encontrar material voltado a ritmos nordestinos. Outra coisa, se você gosta do canal, eu preciso da sua ajuda também apoiando este canal. Aqui embaixo tem o link do Apoia-se que você pode fazer parte e, em contrapartida, ter acesso a exercícios exclusivos. E também, se você escolher o plano de mentoria, 20 minutos de mentoria por mês, no qual eu posso direcionar a sua carreira, dando dicas de postura profissional, ou até mesmo tirando dúvidas de exercícios. Outra coisa, se você deseja adquirir um instrumento Nagano, aqui embaixo tem um link da loja do Estúdio Bateria no Magazine Luiza. É só você clicar e acessar e, comprando lá, você também vai estar ajudando o canal. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu percebo que, hoje em dia, nós estamos vivendo uma fase muito complicada, não apenas no YouTube, mas nas redes sociais, no geral. Em que as pessoas tentam, a qualquer custo, vender algo para vocês. Tentam, a qualquer custo, convencer vocês sem a preocupação de passar algo que seja verdadeiro, algo que seja real. não algo fantasioso. Hoje em dia, nós encontramos alguns cursos aí, tipo, Super Batera, Monster Batera, para pegar vocês na emoção. Só para encerrar o vídeo, o simples fato de eu ter escolhido o nome Estúdio Bateria é trazer desde o início A parte mais fundamental desse projeto é trazer a realidade que é estudar bateria. Não existe outro caminho. Não existe fórmula mágica. Não existe segredo. Estúdio Bateria tem a essência de trazer esse fundamento, de estudar bateria. Só existe esse caminho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço.